Vem aqui para o meio. Anderloy, diga-me, essa se calhar é uma novidade que ninguém mais sabia. Estás fora dos Lambas. Certo, óbvio. Como é que isso aconteceu? É assim, praticamente, né? Começou a acontecer coisas erradas diante aos meus olhos, né? E praticamente decidi deixar o grupo, mas graças a Deus, rola... Não, não é isso, não é isso. Faltas de respeito, onde todo mundo quer falar, todo mundo quer mandar, então pronto, cada pessoa tem o seu valor. Mas, acima de tudo, tem sempre aquela... Mas você, eras o compositor do grupo? Quem vai escrever agora as músicas? Não, é assim, no Samosanga tem certas pessoas que escrevem também, no exemplo de Fábio King e Mano Gaugau. Mas, acima de tudo, eu também estou aqui para dar força nos Lambas e... Mas tudo que os Lambas precisam... Sua presença no grupo acabou? Sim, acabou. Todos os cedas que vêm por aí dos Lambas. Já não sei o Anderlo na capa. Ah, os Lambas esses já, na grelha, backup. E o Bruno King. Bruno King. Certo. Anderlo fora, carreira solo. Anderlo fora, carreira solo. Começa agora aqui no Tilar. Tá bem. Mas vais fazer o que? Porque o Anderlo é um homem com muito talento. Ok. Nós, quando fizemos o primeiro trabalho, a primeira música, ele chegou no estúdio e encontrou um beat. Pegou no microfone e começou logo a cantar. Ok. Parecia que ele tinha programado, mas era assim. A partir daquele momento eu reparei no talento, no potencial que eu tenho. Tem dom, rapaz, né? Na hipótese. Então podemos ouvir isso que vocês fizeram. Contacto para shows. É 935 90 22 60. Ok. JB. 935 37 78 67. Ok. Vamos então ouvir Anderlo, JB, a sua rapaziada. Uma salva de palmas. Aplausos. Yeah. Here we go. Aplausos. 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 O disco não é futuro, nem é bubédica, ale Andas longe apenas procurando tudo a lei A minha presença no mercado, o mundo está a surpreender Estou te ouvindo esta voz, a quem já não tem de entender E quem não senta para aprender, não levanta para responder Repara muito bem, sou toda a tua confiança Mais fora da questão que nem a seleção de França Você já não avança, cada dia que passa, você se tornas mais criança Ouvir a tua música é o profil da brunança Não vás no teu voto, nem te buscar segurança Eu não sou louco a ser, mas também tenho as minhas pulanças Até cuia, 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 até cuia Eu subi, até cuia, até cuia, até cuia, até cuia Essa batida que eu te apetece, como a escrita, Julião não mece Sou braza que não atraspece, o rei, o time na esquerda me fortalece Nunca por um pareia, o martelo, o verbo xírico já trovelo Seu futuro não é arcaico, tu tem progresia, tu tem praia, o dia que os santos, aí eu tomo cumba Tu te bomba, essa que é uma fumba Mano, não, só você me ciclo, eu não faço papel ridículo Também vem que a linda me iluda, com sina de calma, se não te iluda Muita prosígio é no consumo, com o exemplo da outro rumo Eu sou mesmo assim e vou avante por etapa A basura do estado, também o mano pegava Chefa de lou na casa, pra saberem dos abusos Não olhem no meu sonho, porque eu sou do lema dos Onde há leão, não há hiena na selva Tô com os pés bem firmos, nem o Messi na elva Já vi ele, graça, que nem Nicola e Sorgosi Já chegou o guardelão, então, muito bom, tá fuzido Aviso a todas, feito, ocupado, é bufana, chefeu Como diz o Piscis, ninguém vai ter mais de eu Ainda te desfiras, como músicas roubadas Trás no anonimato, o contigo não mudou nada Se eu fosse o maneiro, eu ia procurar uma fuma espada Ate Cuiar, né? Seca, ate Cuiar Ate Cuiar, né? Seca, ate Cuiar Ate Cuiar, né? Seca, ate Cuiar Ate Sou, ate Cuiar, seca, ate Cuiar Ate Cuiar, né? Seca, ate Cuiar Ate Cuiar, né? Seca, ate Cuiar mano agora trilhar uma carreira solo nós vamos para um curto